Fala galera, aqui é o Eric. Eu tô aqui pra gente falar sobre a lista do top 5 dos midlaners. Tenho certeza que essa é a lista mais aguardada de todas, porque, cara, midlane é aquela coisa, né? Mid é onde grande parte do jogo vai, tá sempre ali em volta. O midlaner é aquele jogador que ele consegue, às vezes, ganhar uma teamfight sozinho. Então é sempre interessante a gente tá falando dos melhores midlaners que a gente vai ter numa competição. Em quinto lugar, a gente tem um midlaner coreano, que é o Scout. Bem, o Scout tá jogando pela EDG. Ele basicamente botou o pau no banco, né? O pau não tá jogando como o midlaner lá na EDG. O pau teve alguns problemas também, tanto de saúde e tudo mais, no meio do ano. Ele acabou se ausentando um pouquinho e o Scout realmente tomou a posição dele. O Scout é um jogador muito novo. Ele era reserva do Faker na SKT. Era mais uma das promessas que a SKT tava ali, né, lapidando. Pra quem sabe, caso o Dion Faker era aposente ou alguma coisa assim, o Scout entrar em jogo. Porém, o Scout é um jogador bem novinho mesmo, como eu falei. Ele fez 18 anos, tem pouco tempo. E ele é um cara que, os jogos que eu assisti dele, eu achei que ele tem bastante atitude pra um jogador tão novo e com tão pouca experiência. Mesmo um jogador sendo tão novo assim, ele foi campeão de LPL junto com a EDG. Tá certo que ele não é o grande nome desse time. A gente tem outro jogador, a gente tem Klerlov, Deft, Meiko, né, que são nomes gigantescos ali na EDG. Mas o cara foi o campeão chinês. Então é um jogador que a gente deve bastante respeito pra esse Mundial. Em quarto lugar, a gente tem um cara que atuou bastante aqui no Brasil, que é uma figura conhecida nossa, que é o Crown. O Crown chegou a jogar aqui no Brasil com o nick de Shadow, né, lembra aquele time que tinha o Shadow e o Reset. Bem, aqui no Brasil ele não conseguiu basicamente nada. O maior feito dele foi colocar a Kaboom Black no CBLOL. Porém, depois o jogador voltou pra Coreia e desde então ele teve, né, um crescimento gigantesco. E hoje ele foi, né, basicamente o grande nome da Samsung. E é o cara que fez o time chegar no Mundial. Então, preste bastante atenção no jogador. O Shadow, né, ele melhorou muito. Ele é um jogador muito mais maduro. Tenho certeza que vocês vão gostar de ver ele atuando bem nesse Mundial. Em terceiro lugar, a gente tem o Kuro. O Kuro é um cara que, ele não é referência da Rocks Tigers. Ele nunca chegou a ser uma das grandes referências desse time. A gente já viu o time jogar muito em volta do Prey na época do Yuger Mal. Depois a gente teve uma época onde o Peanut, ele simplesmente dominou a Coreia jogando com os Jugglers Carries, como o Kindred, Graves, etc. Fora o Smab também, né, quando você fala de Rocks Tigers, você tem que falar do Smab, porque ele é basicamente, sei lá, um dos melhores jogadores do mundo, se não for o melhor jogador do mundo hoje. E é de longe o melhor top laner do mundo e é o grande carry desse time da Rocks Tigers. E o Kuro, ele é um cara que ele sempre tá lá, mas ele sempre faz a função dele. Alguns detalhes importantes do Kuro é que ele foi basicamente o primeiro jogador que trouxe o Victor pro competitivo de mais alto nível. Ele trouxe esse Victor pra ele secar e desde então o Victor virou um campeão que tava sempre aparecendo. Outro detalhe importante também é que o Kuro é um dos campeões que ele ajuda melhor a ser o Jungler. E isso é muito importante pro meta e basicamente a gente vai voltar a falar disso quando a gente falar do Faker, né, já dando spoiler, porque logicamente o Faker tá nessa lista. Mas o Kuro é um dos caras que ele é muito bom nisso, ele é muito bom em ajudar o Peanut. Ele consegue ajudar tanto setando o Ards na Jungle Inimiga, quanto também às vezes colocando pressão e voltando, fazendo o outro Jungler perder tempo e indo na lane dele. É um cara que ele ajuda bastante o seu Jungler e isso é algo muito importante no meta atual. Em segundo lugar a gente tem um cara que não é coreano, que é o Bjergsen. O Bjergsen, vai ter muita gente falando que eu tô hypando ele demais e tudo, mas cara, o Bjergsen é simplesmente um jogador singular que a gente tem hoje no League of Legends. Ele, mecanicamente, ele é um cara, um monstro. O Bjergsen, ele tem uma habilidade de masterizar qualquer campeão rapidamente. Ele tem uma habilidade de jogar, não importa o seu estilo. É um cara que a gente vai ver ele fazendo bons jogos de Azir e você também vai ver ele fazendo bons jogos de Zed. E o Bjergsen, agora na TSM, pelo que a gente tá reparando, ele não tá mais tomando tanto essa posição de Shot Calling no time, que é algo que atrapalhava ele bastante nos últimos mundiais. A gente teve a TSM tentando levar o Yellow Star lá pra atirar essa função de Shot Calling do Bjergsen, mas como o Yellow Star não funcionou tão bem, porém o Sven, o Biofrost e até mesmo o Hounds, eu tenho certeza que eles estão tomando mais essa postura. E o Doublelift também, ele é um cara que gosta muito de fazer caos em alguns momentos do jogo. Isso tudo faz com que o Bjergsen consiga se concentrar mais no seu micro play, em suas mecânicas e tudo mais. E principalmente também na sua lane phase, que é muito forte. Pra completar a lista, a gente tem agora o Faker. Cara, o Faker é basicamente o maior nome de todos os tempos do League of Legends, não tem nenhum nome que chegou perto do Faker, e eu acho que vai ser muito difícil alguém tirar esse lugar do Faker. O Faker é simplesmente um cara que, na Season 3, ele apareceu, ele apareceu na Coreia, batendo em todo mundo. No mesmo ano, ele foi pro Mundial, e ele simplesmente tava 7, 8, 10 passos na frente de todos os outros jogadores de League of Legends naquele momento. Ele tava muito na frente de todo mundo, ficou muito nítido isso. Eu nunca vi um jogador conseguir masterizar um campeão tão rápido igual o Faker. Fora isso, ele é um cara que, mecanicamente, ele é muito bom. Você pode esperar ele fazer jogadas incríveis. Ele é um cara que, ele tem uma noção completa do jogo, de tudo que tá acontecendo no jogo, muito singular. Eu diria que o Faker é um jogador, assim, muito raro. É basicamente aquele jogador que você vai ver nascer de 10 em 10 anos, surgir algum jogador assim. E ele é hoje, né, a maior lenda que a gente tem no esporte eletrônico. Então, é logicamente que o Faker vai tomar esse primeiro lugar como midlaner. Vamos ver se o Faker ainda é, hoje, o melhor jogador do mundo. A gente teve a Riot ranqueando o SMAB como o melhor do mundo. E a gente também tem o Deft sendo um dos melhores jogadores lá da LPL e vindo com tudo pra esse Mundial. Esse é o Mundial onde o Faker pode provar que ele continua sendo o melhor jogador do mundo. E vai ser muito difícil alguém tirar esse título dele. Então é isso aí, galera. Se preparem que vai ter muito conteúdo aqui no canal do Mais Esporte sobre o Mundial. Já falei isso pra vocês, né. Dando um spoiler aí pra vocês, hoje, às 19 horas, vai ter o hashtag Mais Mundial. Lá na Twitch, no meu canal da Twitch. O link vai estar aí na descrição. Eu vou falar sobre todos os jogos que a gente vai ter hoje e sempre trazendo um convidado. O convidado de hoje é o Joko, ex-coach da Kabum, agora analista... Ex-coach do CNB, agora analista do CNB. Amanhã a gente vai ter o programa com o Neck. No sábado o programa vai ser com o Atblade, o Dudu, ex-coach da Kabum Black, que hoje também tá criando bastante conteúdo. Tá lá fazendo o Around the Rift com o Lunassi, que tá sendo um programa muito legal. E domingo a gente vai finalizar essa semana com o Colosmos. Semana que vem vai ter mais Mundial. Então fiquem atentos aí, que vai ter muita coisa, vai ter muito conteúdo sendo feito pra vocês. Seja transmissões ao vivo ou seja conteúdo aqui no canal. Se inscreva aí, deixe seu like... E se prepare que esse Mundial vai ser muito bom. Um grande abraço e valeu! 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 Tchau.